E como pode ser O sol postal e mais ninguém Eu peço tanto a Deus para esquecer Mas só impedir me lembro Minha linda flor, meu jasmin será Que os melhores beijos serão seus Eu sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais Há tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser sim amado e tudo acontecer Sinta absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Essa doação Milagre do amor Uma extensão É pra cantar você comigo Há tanta E passa o tempo sem você Mas pode sim Ser sim amado e tudo acontecer É hora de você dançar comigo Eu quero dançar com você E depois de uma paixão Nada como outra pra curar Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando meu bem E na vida mando flores Faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No ceriguela, você vai me amar Vamos pra beira no caso Me diga lá Bem-vinda ao mar Eu vejo a vida mudar No ceriguela, você vai me amar Vamos pra beira no caso Vamos pra beira no caso E diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ceriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ceriguela Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando meu bem E na vida mando flores Faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No ceriguela Vamos pra beira no caso Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ceriguela Você vai me amar Vamos pra beira no caso Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ceriguela Pertinho de mim Júlio do Cava 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 O olho do cavalo O olho do cavalo